LC, LC, é o cano Preto dourado, cabelo arrepiado Eu fico até assustado Com tanta piranha que quer tá do meu lado Ando focado, vidro do carro embaçado Me sinto honrado por não ter desanimado Comédia safado, tentou me parar Sai da minha frente, não vou te atropelar Deus sabe do corre do maloqueiro Nós faz por amor, na consequência vem dinheiro Tão mandando forte abraço lá pros verdadeiros Nesse filme criei meu próprio roteiro Na pura elegância tudo que nós veste Ela se impressiona na picadilha de chefe Com sabedoria adquire riqueza Saber diferencia atitude e emoção Não fui emocionado, age na frieza Deus falou mais alto, tocou meu coração Se encaixar perfeitamente Hoje nós tá mais pra frente Hoje a gestão é diferente Cego e beijoso com o brilho da minha corrente Preto, 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 dourado Cabelo arrepiado Eu fico até assustado com tanta piranha que quer tá do meu lado Ando focado, vidro do carro embaçado Me sinto honrado por não ter desanimado Comédia safado, tentou me parar Sai da minha frente, não vou te atropelar Deus sabe do corre do maloqueiro Nós faz por amor, na consequência vem dinheiro Tô mandando forte abraço lá pros verdadeiros Nesse filme criei meu próprio roteiro Na pura elegância tudo que nós veste Ela se impressiona na picadilha de chefe Com sabedoria adquire riqueza Saber diferencia atitude e emoção Não fui emocionado, age na frieza Deus falou mais alto, tocou meu coração Tem que encaixar perfeitamente Hoje nós tá mais pra frente Hoje a gestão é diferente Cego e beijoso com o brilho da minha corrente Tem que encaixar perfeitamente Hoje nós tá mais pra frente Hoje a gestão é diferente Cego e beijoso com o brilho da minha corrente Cego e beijoso com o brilho da minha corrente